E como é que é pessoal daqui quem fala é o Guilherme e como vocês já puderam ver no título e na thumbnail, maldinha, vais estrear aqui uma nova série Far Cry 5 Vou trazer uma série de Far Cry 5 aqui para o canal, como vocês já puderam ver na thumbnail e também no título, maldinha, vou estrear aqui uma nova série Far Cry 5 Este jogo é espetacular, maldinha, este jogo está espetacular, já tive a ver alguns trailers deste jogo e está espetacular Não o modo história, mas sim a história, não o modo, mas sim a história, a história deste jogo também parece estar espetacular, espetacular, maldinha A história deste jogo parece estar mesmo, 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 mesmo no ponto deste jogo parece estar mesmo muito bom, maldinha Pelos trailers que eu já vi, já ouvi também algumas coisas do jogo, já ouvi, já ouvi falar algumas coisas do jogo O jogo parece estar mesmo muito bom, por isso eu vou vos trazer aqui Far Cry 5 para o canal, uma nova série aqui no canal, maldinha E para as pessoas e para os fãs do canal que gostam de FIFA 18, para as pessoas que estão inscritas aqui no canal e que gostam de FIFA 18, maldinha Não se preocupem, o FIFA 18 irá continuar a ser, mas a série principal agora vai ser o Far Cry Eu vou postar mais vídeos de Far Cry aqui no canal, como podem adivinhar, Far Cry 5 é uma nova série, por isso eu vou postar mais vídeos de Far Cry 5 Talvez saia vídeos todos os dias, por isso já se inscrevam aqui no canal, talvez saia vídeos todos os dias do Far Cry 5 O FIFA 18 acho que vai sair, mas vai ser nos fins de semanas, nos fins de semanas, que é quando eu tenho mais tempo Acho que vai ser um episódio de FIFA 18, acho eu, ainda não tenho certeza, mas não se preocupem com o FIFA 18 O modo de carreira ainda não acabou, maldinha, irá continuar a ser vídeos de FIFA 18, não se preocupem com isso E maldinha, maldinha já se inscrevam no canal para darem aquele apoio, aquele apoio espetacular Inscrevam-se para quem é um inscrito, para quem está a ver este vídeo e é o primeiro vídeo no canal que vocês estão a ver Para quem é novo aqui no canal, inscrevam-se maldinha, para quem é novo aqui no canal, inscrevam-se, inscrevam-se mesmo Inscrevam-se mesmo, inscrevam-se, ativem o sininho e também já deixe o like deste vídeo Que é muito importante e irá ajudar-me imenso e também irá dar motivação e apoio para continuar a trazer esta história incrível Este jogo incrível que é Far Cry e sem mais demoras, maldinha, não vou vos incomodar mais E sem mais demoras, vamos iniciar aqui esta história incrível Far Cry, vamos lá então, maldinha Vamos começar aqui Far Cry 5, ouvi muitas coisas boas de Far Cry 5 Este jogo parece estar incrível, espetacular, estou desejoso de jogar Vocês não têm noção, já estava à espera deste jogo há algum tempo Parece que temos que escolher uma personagem Isto parece ser uma mulher, uma personagem feminina Este aqui é uma personagem masculina, como vocês já poderam ver eu sou um homem Por isso eu vou escolher a personagem masculina Confirma a sua escolha, ela é definitiva e não poderá ser alterada depois Ok, vou confirmar Parece que vai começar aqui a história Começar aqui o Far Cry 5 Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance Você não está aqui por acidente Ou acaso O pai Este Acho que este está aqui Este Esta personagem que está aqui a aparecer Acho que é o A personagem principal do jogo, maldinha Ele é o que manda na família Acho que é esta personagem que manda na família toda É o maluco Montana As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são muitos Para mim É só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas Você não entende Ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes Religiosos Militantes Era uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou para comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui Bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos Eles decidem que salvemos as almas perdidas Quer elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Não sabemos do que ele é capaz Quem? O líder deles Joseph Seed Eles o chamam de pai E aqueles no mundo exterior estão cegos Eles não creem Eles não têm fé Por favor, não, não Mas eu os farei enxergar Meu Deus, maldinha Esse Joseph Seed É mesmo maluco Parece que domina um grupo De religiosos Parece que é dominar o mundo Esse grupo Essa seita E nós vamos ter que impedir isso Olhamos só esta estátua Meu Deus, ele tem uma estátua e tudo Na cidade Uma estátua dele De Joseph Seed Joseph Smith Não, Joseph Seed O que é que eu estou a falar? Joseph Seed Parece que estes são os nossos companheiros de equipa Parece que estamos a trabalhar pela polícia Não dá para mexer com este homem Já brigamos com ele antes E as coisas nem sempre acabaram bem Só que Acho que o que eu estava a dizer certo Acho que o nome dele é mesmo Joseph Seed Acho que é Acho que é esse o nome dele Joseph Seed Parece que querem prendê-lo Pois Ele é mesmo maluco Pelas imagens que já vimos Ele arrancou os olhos daquele homem Que estava a filmar Arrancou os olhos Meu Deus Ele é mesmo cruel Próximos ao complexo Nesse Câmbio Copiado Xerife Pretende seguir com o plano ainda Câmbio Sim Infelizmente Tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo Câmbio Correto Ele tem sorte de eu não estar aí Se vocês se meterem em eu puros Me avisem Câmbio Certo Câmbio Desligo Teria sido melhor trazer a Nance com a gente em vez do Novato Parece que eu estava a falar com a Central Por que os chamam de Edenettes? Projeto do Portão do Éden Éden Edenettes Éden Edenettes Éden Acho que nós estamos a ir atrás do Joseph City Para prendê-lo Acho eu Estão procurando briga Está com medo, xerife Chegamos Parece que o xerife está com medo Onde é que eles vão se meter? Onde é que eles vão se meter estes malucos? Isto nem tem espaço para pousar o helicóptero Vão aterrar em cima de um telhado uma casa ou o que? Estamos entrando Pode pousar E vamos pousar aqui no meio da cidade Estão todos armados Os gajos estão todos armados Armados até os dentes Não vai correr nada bem Se não tiver notícias nossas em 15 minutos Mande alguém e ligue para a Guarda Nacional Câmbio Sim senhor xerife Vou rezar por você Escutem Três regras Fiquem próximos Notenham as armas dos contra E deixem que eu falo Entenderam? Certo Recruta Tudo bem pessoal? Não sei se vai correr é bem Não sei se vai correr é bem Com estes gajos todos armados Estão todos armados Onde é que eles foram se meter? Ele vai estar na igreja Fique perto Olhos abertos Essa gente se assusta fácil Temos aqui uma pistola Mas não temos que colher Não temos que pegá-la Claro Estão todos armados Ai meu Deus Eu não sei como é que eles vão prender Vão prender o capitão O capitão chefe aqui deste grupo Não sei como é que vão prendê-lo Se toda a gente aqui desta cidade tem armas Não sei mesmo Não sei mesmo Não sei mesmo como é que vocês pretendem fazer isso E tem cães e tudo Parece que já chegamos O que é esta música? Eu conheço esta música de algum lugar Acho que era a música do trailer Silêncio Calma Certo Certo Hudson na porta Tomem cuidado Não deixem ninguém entrar Recruta Comigo E você Apenas Tente não fazer nada idiota Relaxe xerife Você está prestes a virar notícia Não sei como é que ela vai cuidar Não vai deixar ninguém entrar Se toda a gente está armada Se quiserem Se eles quiserem Entram na boa Olha o modo que está ali à frente Este Joseph City Foi por isso que iniciamos o projeto Porque sabemos o que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão tomar de nós Tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Mas não vamos permitir Xerife Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua defravação nos machuque mais Estão todos armados Não haverá mais sofrimento Não, foda-se Joseph City Eu tenho um mandado Para a sua prisão Por suspeita de sequestro qualificado Agora dê um passo à frente E levante as mãos Aqui estão Os gafanhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar para longe Eu vou ver que não vai correr nada bem Vieram destruir tudo o que construímos Não vão deixar Já sabia que ia dar errado Já sabia Já vamos servir de carpete Acho que aquele que está ali a trazer o irmão Do Joseph City Vão Olha a família toda Deus não permitirá que me levem Tem cara de malucos O irmão do porteiro Abriu o primeiro selo E eu ouvi um dos quatro animais Que dizia com voz de trovão Venha e veja Para a frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco E o inferno seguia com ele Recruta E o gênio Filho da puta Epá tem calma Também não é preciso estar a falar mal comigo Deus não irá permitir que me levem Então vamos ver Recruta E o gênio Tem calma Tem calma Não é preciso estar a falar mal comigo É ir embora Ubisoft apresenta Far Cry 5 E ainda por cima Eu a que levo ele Eu a que estou a levar o Joseph City Se alguma coisa Tiver em errado Eu a que vou me reprimir Delegado frente Pela direita Será que eles vão Deixar O chefe disse para não fazer nada Mas não Parece que eles não vão Não vão obedecer O chefe Aqui o Joseph City Diz eles para não fazer nada Mas eles estão com um cara Que É para não empurrar a mulher Também Eu sou maluco Tais maluco Eu sou um delegado federal Estou mandando Se afastarem Aí estão a jogar pedras Para não disparos Estás a disparar Estão todos armados Ainda estás a disparar Uma produção Ubisoft Montreal Toronto Acho que é no Canadá Toronto é no Canadá Ai que confusão Ai estão todos a subir para cima do Edoco Ai um já morreu Mataste Não deviste ter matado Começou a guerra agora Agora começou a guerra Epa O gajo O gajo é maluco O gajo O gajo atirou-se para a hélice Vamos que tira Parece que vamos que ir Vamos que ir Vamos que ir Já sabia que não ia dar certo Já sabia Vára Que inicio espetacular Que inicio Será que os nossos companheiros morreram? Onde está? Onde está o Joseph City? Ele escapou-se Ele escapou-se Ele escapou-se O que é que está cantando? Ele não está cantando O que é que está cantando? Seu pultor! Conta-lhe Ah, fútil Tem cara de mesmo maluco Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem Por favor, tu és demais maluco, Deus, achas que Deus ia te proteger? Um maluco como tu? Que mata pessoas? Mas é maluco da cabeça Está tudo certo aqui Não precisa chamar ninguém Sim pai, louvado seja Parece que a mulher que estava do outro lado também Já sabia que ia acontecer, já sabia que ia acontecer isto Estava no lado deles Isto é tudo corrupto nessa cidade Até a própria polícia é corrupta Deus o manteve sobre a sombra de suas asas Tudo está indo de acordo com o plano de Neos Continuo aqui com vocês O primeiro selo foi rompido O colapso começou Vamos pegar o que precisamos E vamos preservá-los E mataremos quem ficar no nosso trono É melhor vocês saírem daí que o helicóptero vai explodir Espacia e espacia Aproveitem que ele está ali a falar e saiam daí E saiam daí Ei O que é que estão a fazer? Ei Querem nos tirar daqui O que é que está a fazer? Eu tenho que sair daqui Tem que ir para sair daqui Tem que sair daqui O catch vai explodir Está quase a explodir Sai daí Sai daí É para o baixo nem me ajuda. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Foz, 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 foz. Corre, corre, corre. Acertaram. Filha da pera acertou-me. Tem gente aqui? Não. Oi, tinha uma arma aqui. Parece que tinha uma arma aqui. Olha, ficamos um pau. Tem uma casa ali, tem uma casa. A barra de detenção se preenche conforme os inimigos avistam você. Se ela estiver cheia e a pescar, você foi detectado. Quando estiver perto o suficiente de um inimigo, sem ser detectado, aperte R3 para realizar um knockout silencioso. Ok? Abaixa-te, abaixa-te. Abaixa-te, abaixa-te. Deve ter inimigos aí. Abaixa-te, tem nenhum, tem nenhum gajo. Encontrei ele. Encontrei o mestre. Uma pá é melhor, uma pá é melhor. Será que ele vai se virar? Tem que ser rápido. Despacha-te, despacha-te. Eu estarei esperando. Preciso de ajuda aqui. Os peróbitos... Pimba! Ai! Já temos uma arma. É para onde é que a gente foi? Munição... Temos aqui um taco... Para onde é que temos que ir? Onde é que tu ir, pá? Onde é que tu ir? Vai! Não é que tu ir. Deixa-me ir embora, Guilherme. Eu estou a casa! Pai! Para onde é que temos que ir agora? Eu acho que temos aqui mais uma casa. Gacha está gacha. Tem! Tem gente aí! tem gente! E aí E aí Mas se eu vou passar sem nem nem vou E aí tá cheio de gás meu Deus Não chutes Grêmio, é melhor não chutes Não atires porque senão Vais morrer Tá cheio de gente aqui Deve ser matado com uma pistola Onde é que ele foi, ele tá ali, tá ali É melhor ir por trás Pimba Grande acastado Mais munição Que é sempre bom Mais uma munição O problema é para onde é que temos que ir agora Será que temos que voltar Alô, alguém me escuta Alô, é o Buckingham Alô Acho que desprezei eles Vejo um trailer por perto Está perto de uma fonte cumprida Vou deixar um prazer Temos que ir até aquela casa Encontro-se com o delegado Na casa móvel Vamos lá então Encontrar com o delegado Parece que o delegado sobreviveu Parece que ele escapou Tem calma, tem calma Sou eu Ai meu Deus Recruta Desculpa Achei que tinha o pego fazer Vamos Vamos Anda Chegue a sala Aqui não tem ninguém Não tem ninguém Está livre Caramba Não fazia ideia Merda Vamos mandar essa família embora Todos eles Sim, vamos ter que mandá-las embora Esta família é de malucos Vamos sair dessa Regruta Mas primeiro Temos que nos ajudar Aqui Tudo bem Vamos fazer o seguinte Tem um caminho lá fora Vamos pegar ele E seguir para o nordeste A gente só deve levar Umas horas até Missoula Depois A gente tem que atacar Com a própria guarda nacional E acaba com a raça desses Tá bom Só umas horas Umas horas É para não se encontrar A gente tem que atacar A gente tem que atacar Quem está disparando? Estou ficando sem munição, ajudam! Estou ficando sem munição! Entra, entra no carro! Estou à frente! Não deixe! Segura! Mas esta arma é muito melhor! Está bem? Bom trabalho naquela hora! Teria morrido se não fosse você! Temos que voltar, mas temos que ser espertos! Não sabemos em quem podemos confiar! Maldita Nancy! Tem gente lá na frente! Não! Confira! Não! 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 Medi... Medi aqui. Parate, 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 gring. Tem que ir embora, aqui é o FI2, o quê? Não faz tempo. Epa! Tinho! Matem, matem! Mata! Ai meu Deus! Estão a bombardear aqui a cidade toda! Onde é que eles são? Pra frente? Mata o gajo, mata o gajo, mata! Jesus Cristo se protege! Explodiram o caponte! Meu Deus! Explodiram o caponte! E agora? Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! Ah rapaz! Ah já sim! Estava a ver que ias ficar aí! A ponto de explodir o maldinha! Que início espetacular! Este jogo está cheio de ação! Meu Deus! Estava cheio de gente também! Era quase impossível fugir desta cidade! Mata! Mata! Chega em casa! Demoste! Não! Me larga! Quem é este maluco que nos agarrou? Onde é que nós estamos? Estamos presos, estamos presos, estamos presos numa cama. Mãe, vocês são meus filhos. Juntos nós iremos. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. E a culpa é minha, estava a tentar salvar-vos. Estava a tentar salvar esta cidade, vocês ainda estão a reclamar. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando... Há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer... Seria entregar você. Não faças isso, bá. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Tira esse uniforme. Depois de se trocar. Venha me ver. Ok. Eu vou fazer isso. Vou te ver. Deixa eu ter essa situação. Tira essa situação. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Tem uma... Eu vou mudar de roupa. Tem uma... Eu vou mudar de roupa. E eu vou mudar de roupa. Eu vou fazer algumas coisas antes de irmos a personalização ok. O cara que eu vou escolher. Acho que eu vou escolher este aqui o primeiro Escolher este tom de pele Que é mais ou menos a cor da minha pele Podemos escolher o cabelo O tipo, o corte de cabelo que eu tenho é mais ou menos este aqui Mais ou menos este aqui Por isso eu vou usar este Vamos com este tipo de corte de cabelo Ok, confirmar Parte superior Temos escolher aqui uma camisa, uma t-shirt também Vou aqui com esta Com esta camisa Parte inferior Mas como é com estas calças Vamos com estas calças Umas calças de ganga Aqui um chapéu Não, não vou utilizar chapéu nenhum Acessórios para a mão Vamos utilizar luvas Não, acho que eu vou deixar como está Não vou utilizar nada Não vou usar nada para a mão Para a mão aqui do Aqui uma luva para a minha personagem E maltinha Vamos ficando por aqui neste episódio Olha maltinha Vamos ficando por aqui Ficando por aqui neste episódio Espero que tenham gostado mesmo Deste início Início épico que foi este Que início maltinha Eu não estava nada à espera Que início mesmo épico Este Joseph Este Joseph City É mesmo um maluco Tem cara mesmo de maluco Tem ali um grupo Um grupo Tudo armado Um grupo mesmo muito Mas vai ser muito complicado Derrubar esse grupo Maltinha Esta cidade é totalmente dominada Por Joseph City Até os policiais Até os policiais estão com ele Como puderam ver Tinha uma policial corrupta Que estava do lado dele Maltinha Por isso vai ser mesmo muito difícil E maltinha Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like É muito importante que deixem o like Maltinha É mesmo muito importante que deixem o like Já deixem o like Não fechem o vídeo Ou não deixem mais para a frente Maltinha ou para amanhã Deixem já o like Maltinha Deixem já o like Vocês irão acabar por se esquecer Deixem o like Inscrevam-se no canal Para vocês não perderem Os próximos episódios aqui De Far Cry 5 Inscrevam-se Ativem o sininho Maltinha Ativem o sininho E maltinha Partirem com os vossos amigos Também partirem com os vossos amigos Nas redes sociais Para que mais pessoas Para que mais pessoas Possam Possam vir Ver esta série Esta série espetacular Que é Far Cry 5 E talvez o posto Todos os dias Eu acho que vou postar Todos os dias Agora Pelo menos um vídeo De Far Cry Por isso Inscrevam-se Ativem o sininho Partirem com os vossos amigos Nas vossas redes sociais E também deixem a vossa opinião Nos comentários O que vocês acharam Deste primeiro episódio Maltinha E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Até à próxima E fui Obrigado